Olá Valentis, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o mais novo estúdio de cinemas do Toca Life World Esse é mais um vídeo da série Toca Life World Segredos E se você quer conhecer todos os segredos, vem comigo Olá Valentis, tudo bem com vocês? Eu sou a Valentina Inzane E hoje eu vou mostrar pra vocês a nova atualização do estúdio de cinema do Toca Life World Bom, vocês já devem ter visto no canal do Gabriel Stirling, família Luluca Que eles jogaram na nova atualização, no estúdio de cinema Mas vocês sabem que só aqui vocês conseguem ver todos os detalhes e todos os segredos Aqui na entrada tem essa moça aqui que ela tá trabalhando, vê quem entra e quem sai Aqui tem uma cancela, que quando você clica ela abre e fecha É claro Aqui tem uma van que quando você abre, tem esse menininho que eu acho que ele vai gravar algum filme, uma série aqui no estúdio de cinema E aqui tem tipo um segredo que quando você clica e abre, tem um diamante laranja Pra quem faz coleção desses diamantes, aqui já tem um diamante pra sua coleção E quando você abre aqui, tem como se fosse um camarim só que dentro da van Lá tem um roupão, lá tem um celular que é na mesma forma do diamante E também tem a carteira dele E dá pra você ligar o diamante O diamante não, o celular E olha o que acontece quando fica de noite O diamante ele fica brilhando gente, olha que lindo Ele tá brilhando Bom, vamos deixar de dia E aqui do lado tem esse gato E esse gato, ele é muito bonitinho, mas a cara dele deve ser que ele tá meio zangado Bom, aqui tem comidinha pra ele E ele tem esse brinquedinho de rato, olha gente, que fofinho E tem até cortininha aqui pra ele Ele senta aqui nesse sofazinho Tem um quadro dele Gente, esse gato deve ser especial né, pra ele ter tudo isso É verdade Bom, aqui é como se fosse uma vendinha A pessoa vende água, suco, comida de gato Refrigerante E bom gente, aqui tem um segredo Que quando você tira essa comida de água Você vê esses dois posters Que quando você pega e abre os dois É de algum filme E que você pode tirar daqui E colocar outro, tipo esse Que tem esse que é do gato, olha É o mesmo gato Ou você pode colocar do astronauta E bom gente, isso é super legal Agora vamos para o segundo andar E continue assistindo Toca Lifeworld Segredos Tá subindo o elevador E aqui é o Camarim Onde os personagens se arrumam Colocam sua roupa Fazem uma maquiagem Passam uma base na cara Bom, aqui tem as roupas de super herói E gente, olha aqui Ele é um urso E já tem o filme que ele vai gravar aqui Do lado, gente E aqui tem tipo um lança-chamas Olha Que quando você aperta Lança E é super bonitinho a roupa dele Bom, vamos colocar uma roupa de super herói nele Vamos colocar essa daqui Olha, gente E ficou bonitinho Eu gostei, ó Um super herói E agora eu vou botar para vocês aqui Opa, ficou aqui em cima Não, fica aqui Isso Agora eu vou colocar essa fantasia aqui É um monstro, né Porque ele tem três olhos Olha aqui, gente Aí aqui também tem outra fantasia, olha Eita, peraí Deixa eu tirar, né Olha, aí ele virou tipo um Ele virou um robô do Agosta Aqui é onde você Onde você guarda os equipamentos dos locais, né Tipo aqui é um local de astronauta Aqui de um planeta Umas coisas alienígenas Alienígenas Essas coisas para colocar no cenário, né, gente Aqui, móveis de casa Lixo como se fosse tipo uma cidade Uma cidade abandonada Um parque Aqui Máquina de fumaça Que tem meio que como se fosse um segredinho Que tem umas diferentes, ó Vou tirar ela para mostrar para vocês Ó Essa daqui é meio que especial Digamos assim Ó Eu vou mostrar o que cada uma faz Essa daqui Faz aquela fumaça no chão Só que é bem fraquinha Essa daqui Soltam uns brilhos Que parece até floco de neve Esse daqui imita Um pum E esse daqui Sai fumaça, gente Olha isso E esse daqui É o mais legal Quando você aperta Sai aquele balão de água Bate na parede E começa a chover Cria uma nuvem Gente, isso é muito legal E aqui Tem uma bomba Que quando você aperta Ela fica só se mexendo Mas quando você aperta De novo Bum Ela explode E chegou aquela hora De você deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com os amigos Assim você não perde Nenhum vídeo novo De Toca Life Lord Conto com você, Valente Beijo Aqui tem coisas Pra de gravações Ó Deixa eu pegar esse daqui Aqui tem as falas Ó Se for aqueles balãozinhos E a gente tem esse Alienígena Gente, é um alienígena, né E tipo Ele tem vida Ele come Eu achei ele Meio estranho Mas também achei bonitinho Olha ele vai ali Pra minha casa Bom Aqui em cima Tem As coisas de astronauta E aqui Gente Tem uma coisa super legal Tem duas coisas Tudo aqui É incrível, né Gente Mas vamos ter duas coisas Incríveis aqui Primeiro Essa lua É a única coisa Que pode grudar No cenário Em qualquer lugar Ó Fica grudado E não sai E a segunda coisa É esse disco voador E gente Não parece Mas ele voa É sério Olha Quando você aperta nele Ele começa a voar E você pode colocar Uma pessoa Dentro dele Olha Bom Uma pessoa Ela tá voando Gente Olha que legal Uh Ó A pessoa tá voando Ah E gente Uma coisa que não funciona É Vamos desligar E vamos colocar a pessoa dentro Se você faz isso Você não vai conseguir Ligar de novo Você tem que ligar Primeiro E só depois Colocar a pessoa dentro Ok gente Aqui tem as coisas De planetas Ó Tem essa pedra Bom gente Agora Peraí gente Deixa eu guardar Pra não ficar tudo isso Daí bagunçado Né gente E ficar feio Vamos guardar Aqui É um cenário De chroma key E eu já gravei um vídeo Com chroma key Gente Sim E se você não tá lembrado É aquele vídeo Da Granny Que eu fiz slime Na casa delas Três horas da manhã E se você ainda não viu Corre aqui em cima Pra ver Tá aqui em cima Nos cards Bom E o chroma key Funciona também Que você pode colocar Um cenário Que você quiser E olha aqui gente Eu vou apertar E posso colocar O que eu quiser Olha aqui Cidade Casa Um planeta E uma nave espacial Agora eu vou mudar A paisagem Lá fora Eu vou deixar Esse daqui Não Eu vou deixar Esse daqui mesmo Aqui Você escolhe O que vai ter No seu céu Planetas Eu acho que Eu vou deixar Esse Não Vou deixar Esse daqui E aqui Você escolhe A cor do céu Um céu dia a dia Um céu mais de noite Bom Eu vou deixar Esse daqui Que lembra Mais galáxia E gente Aqui tem tipo Um segredo Que faz com que A nave Realmente voe Bom Tem que ver Essas alavancas Aqui Primeiro você vai Abaixar a amarela E depois a roxa Depois do outro lado Você vai abaixar A roxa E depois a amarela E Tcharam A nave Começa a Andar Gente Olha isso E dá pra ver Que ela tá bem rápida E quando você Aperta ali em cima Some-se Essas iluminações Que ficam bem Ali em cima E quando você Clica de novo Elas voltam Gente Olha que legal E pra parar É só você Abaixar A alavanca vermelha Ou subir As outras alavancas E bom Gente Essa nave Tá meio quebrada O vidro O vidro tá rachado Aqui Não tá funcionando Vou apontar com isso Daqui Tá quebrado Essa nave Deve ter caído Né gente E bom Aqui é a pessoa Que fica responsável Pelo som Música de fundo Essas coisas Fazer edição Olha aqui gente Quanta coisa que ela tá Editando Olha o trabalho Ó gente Aqui ela mexe no som Que estilo de música Vai colocar de fundo Suspense Incêndio Perigo Bom Aqui tem uma iluminação Também Que você aperta Uma softbox Bom gente Agora vamos para o último andar Que é o terceiro andar E continue assistindo Toca Life World Estúdio de Cinema Bom vamos começar aqui Tem esse cachorrinho Muito bonitinho Que ele tem roupinha Gente Olha que bonitinho Ai gente Que fofinho Aqui em cima É como se fosse um segredo Né gente Quando você clica Aqui Que é uma porta de força A caixa de iluminação Tem esse foco de neve Que gente Olha que bonitinho Aqui é onde Onde a pessoa Que tá filmando Pode ficar sentada Aqui tem Nessa caixa Um buquê de rosas Uma rosa E esse botão Que também tem lá embaixo Que quando você aperta Faz Tipo aquele barulho De perigo Aqui você abre E tem Essa caixinha aqui Tem um anel de diamante Alguém vai Deve ser um filme romântico Né gente Porque olha tudo que tem Tem de coração Tem flor Deve ser um filme romântico Ah e a música de fundo É de coração Quanto vai ter Um filme romântico Gente E olha gente Essa caixa Com bombom De chocolate Olha que delícia Eu já comi um Desse daí Aqui é uma casa Que não sei se vocês Estão lembrados Mas lá em cima Você conseguia ver Essa casa Meio que como se fosse Por dentro Você viu essa mesma porta Só que do lado de dentro E você podia colocar os móveis Ó aqui tem uma pizza Ó Eu não sei se ela tá boa Mas vou dar pra ela comer Mesmo assim Né gente Se ela passar mal A gente leva ela pro hospital Fiz que nada aconteceu Mas ok Aqui você pode subir Olha A pessoa pode ficar aqui Ela fica aqui na sacada Eu acho que isso é uma sacada Gente Bom Vamos mostrar agora Logo o segredo Né Que vocês devem estar falando Meu Deus Qual é o maior segredo Daqui Abre essa portinha Tira esse quadro Tem um botão E quando você aperta Abre aqui em cima E tem Isso daqui de dinheiro Mais um diamante Sim gente Pra quem faz Pra quem faz coleção De diamante No Toca Life Lord Aqui já tem Dois diamantes Pra sua coleção E aqui tem Essa maleta Cheia de moedas De ouro E isso Ficou mais divertido Que a pessoa ainda pode Passar ali por dentro Tipo ela tá fugindo Aí ela vem Pula aqui Aperta no botão Pera aí né Pera aí Aperta no botão E fecha isso Tipo ela tá Ela tá escondida Mas eu acho que seria Mais fácil ela Entrar pela porta Né Mas ok Aqui é Uma lojinha Que vende Essas batatinhas É batatinha Docinho O que que é Ah gente É Sabe aqueles bolinhos Pequenininhos Que parece um cupcake Então Aqui tem Água Uma garrafinha de água Né Porque Ninguém é de ferro Ninguém vai conseguir Ficar sem beber água Bom Aqui Tem Uma barra de chocolate Eu acho que aquele Chocolate amargo Ou O normal mesmo Que não é Nem o branco Nem o amargo Vamos dar pra ela Comigo Aqui tem Jornal Aqui tá escrito Life Ó pra pessoa Ler um jornalzinho Lá bem de boas E bom Gente Esse foi o vídeo Se você tem gostado Deixa o like Se achou no canal Se ainda não Por inscrito Aperte as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Foi esse o vídeo Um beijo E tchau Fui Tchau 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 Tchau